O equipamento que está sendo usado nesta floresta de pinos em Balneário Pinhal, Rio Grande do Sul, para cortar a madeira e assim extrair a resina, foi inventado pelos empreendedores Wilson Tato, mestre e doutor em fitotecnia pela UTF-PR de Pato Branco, e Pedro Ortolan, acadêmico do terceiro ano de engenharia mecânica. Os dois têm uma startup na incubadora da UTF-PR. O aparelho inventado pelos dois é o estriador mecânico. Esse equipamento faz a estria mecanizada, que hoje, atualmente, se utiliza esse equipamento aqui, que é o chamado estriador, ele é um equipamento rústico, muito serviço, exatamente, e a gente mecanizou esse equipamento. A invenção é o equipamento que faz o corte, colocado numa base de esmerilhadeira. Segundo os inventores, agiliza o processo e dá mais segurança para os trabalhadores, fruto de uma parceria com uma empresa que sentiu a necessidade. Uma empresa de resinagem, de embalagens, ela lançou um desafio tecnológico no ano de 2019, através do Sebrae, e a minha empresa foi, eu escrevi a minha empresa no edital, concorremos ao edital e ganhamos o desafio para estar desenvolvendo o equipamento. Pedro Ortolan diz que queria ser inventor ainda na época de graduação, e conseguiu. O nosso objetivo era me formar em engenharia mecânica, já com a patente no nome, e a príncia já está, já conquistou uma potente, e ainda falta um bom trecho da faculdade para terminar, então buscamos ter mais patente ainda até o fim da graduação. Para chegar ao produto final, foram cinco mudanças do projeto. Tinha que pegar o primeiro protótipo até esse último, a diferença é gritante, a diferença de um protótipo para o outro, então foi, foi avizando a máquina, testando no campo, vendo o que tinha que mudar, e mudando, mudando, até chegar nesse produto final. O equipamento já está patenteado. Agora está na fase de marketing e de encontrar parceiros para a produção em série. Já há vários interessados no Brasil e até do exterior. Portugueses demonstraram interesse em ter o estriador inventado na incubadora aqui em Pato Branco. Com cerca de 25 anos de história, a incubadora da UTF-PR já recebeu, neste período, cerca de 30 projetos. A maioria deles virou empresa e com sucesso. Neste momento, são oito empresas incubadas. Startups que recebem apoio para se desenvolver. Geralmente, os empreendedores, eles vêm muito com a parte técnica, para a gente estar dentro de uma universidade, ou faltando algum outro eixo de desenvolvimento. Então, a gente monitora para ver o que está faltando. A partir disso, a gente estabelece um planejamento em cima dessas deficiências e trabalha cada uma delas com monitorias, mentorias e capacitações. Geralmente, assessorias. Então, o incubado vem aqui e só sabe a parte técnica. A gente oferece a parte de capital, para ele saber quanto custa o produto ou serviço que ele está desenvolvendo, como ele faz para vender e também para ele se desenvolver como empreendedor. Os interessados devem entrar no site da UTF-PR para se inscrever e saber mais detalhes da incubadora que recebe projetos de interno e também da comunidade externa, com ou sem a empresa constituída. A gente recebe empresas com CNPJ e sem CNPJ. Então, se o aluno, por exemplo, teve uma ideia durante a graduação e quer ver se essa ideia tem potencial empreendedor, de ser uma empresa, ele pode estar se candidatando sem ainda ter o CNPJ. Para a comunidade externa, a mesma coisa. O Wilson reconhece o papel importante da incubadora, onde estão desde 2019. A incubadora ofereceu muitos treinamentos fora essa parte técnica, em marketing, em administração de empresas, contabilidade, etc. Então, a gente fez vários treinamentos nessa área. E também foi graças a ela que a gente conseguiu esse edital, porque a incubadora tem acesso a vários programas que oferecem esses editais. Tomamos o conhecimento desse edital através da incubadora. E a empresa do Wilson e do Pedro já tem outros projetos em andamento. Mecanizador de colheita de coco e açaí e uma solução para a buva, invasora resistente ao principal princípio ativo de combate à erva daninha. Estamos desenvolvendo um protótipo, um projeto, para fazer esse controle, controlar as plantas daninhas, as buvas, no meio da soja, sem utilização de produto químico. Como é que se faz daí? Você está para falar ou ainda não? Não, está em sigilo ainda. Está em sigilo comercial. A tecnologia está em sigilo. Mas logo, logo vai ter novidades. Enquanto essa novidade segue as sete chaves, há certeza que o Pedro testemunha. O erro é a chave para achar o caminho do acerto, mas com muita persistência. Se a gente tivesse desistido no primeiro erro, já teria anos atrás, a gente teria desistido dessa ideia. Já não teria chegado ao produto que é hoje e nesse produto tão bom que a gente chegou agora. Quer dizer, não tem que ter medo de errar. Não tem que. Tem que ir para errar para poder buscar a perfeição depois.